Informa, Grêmio e Novo Hamburgo, jogo treino no CT, jogo treino no CT, canal do Faride vai transmitir, vai mostrar bastidores, detalhes, vai mostrar o jogo, vai mostrar o jogo, vamos transmitir o jogo, quarta-feira, 10 da manhã, no CT do Grêmio, Grêmio e Novo Hamburgo, tá aí pra você, então, você pode assistir os jogadores que podem ajudar o Grêmio a recuperar o seu futebol, quarta-feira, 10 da manhã, direto do CT do Grêmio, Grêmio e Novo Hamburgo, vamos transmitir o jogo, vamos transmitir o jogo aqui no canal do Faride Germano Filho, te inscreve, manda teu superchat, manda dinerinha, sempre para kto.com, onde a diversão acontece, kto.com, brinca, te inscreve, te diverte, kto, onde a diversão acontece, Gimo qualidade comprovada desde 1954, Gimo qualidade, hoje eu vou tomar um Gimo, não me socorre, que eu tô feliz, vou andar de bar em bar, beber o Gimo, que eu sempre quis, é o Gimo, Gimo, Centauro, a maior loja de artigos esportivos do Brasil, Centauro, tem tudo pro esporte, né, e cada camisa de futebol que eu me apaixono, é de enlouquecer, tem 10% de desconto, usando, entra no site lá, compra pela internet, pelo site, e usa o cupom FARIDE10, FARIDE10, Marrone, distribuidor de gás e água mineral, Marrone, distribuidor de gás e água mineral, ZAPEI, parcela em 10 vezes IPVA atrasado, licenciamento atrasado, multas pendentes, usando o cupom FARIDE25, a ZAPEI te dá 25% de desconto nas taxas, ZAPEI, o FARIDO recomenda, Marques Pan, a maior fabricante de pão francês do Brasil, Marques Pan, uma das maiores fabricantes de pão francês do mundo, Marques Pan, pra nós, o pão é sagrado, saudade, Marcelo Marques, qualquer hora, vou comer aquele pãozinho de queijo, tomar aquele cafezinho, e aquela resenha aí na nossa Marques Pan. Eu separei um dado aqui interessante, quer ver, gente? Vou contar pra vocês aqui. Deixa eu dividir com vocês. O pessoal fala, ah, o Soares não faz gol, o Soares há oito jogos, nove jogos, sei lá quantos jogos, eu tô cagando pra quantos jogos o Soares não faz gol. O Soares é participativo, cara. E aí, aqui, ó, presta atenção nesses números que eu vou trazer pra vocês. Presta atenção nos números. O Grêmio com o Soares em campo, tá? Com o Soares, quinze jogos, oito vitórias, três empates, quatro derrotas, média de 1,6 gol por jogo. Percentual de aproveitamento com o Soares, 60%. 60% com o Luizito Gênio Soares, tô trazendo números. Sem Soares, jogos que Soares não participou, e foram tão somente quatro. Quatro jogos sem Soares, quatro jogos sem Soares. Duas vitórias, duas derrotas. Aproveitamento, 50%. Média de gol, 1,2 por jogo. Aí vem me dizer que o Soares não faz falta. Não faz falta, não faz falta, um raio que o parta. Como é que Soares não faz falta? Como é que Luizito Gênio Soares não faz falta? Faz muita falta, sim. Quem substitui Luizito Gênio Soares é insubstituível. Luizito Gênio Soares é o quarto maior goleador do mundo. Do futebol mundial. Atrás de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Lewandowski e o quarto é Soares. Isso é fato e contra fatos, não há argumentos. Cristiano Ronaldo, Messi, Lewandowski e Luizito Gênio Soares. Então não me vem com churumela, não me vem com balela, não me vem com discurso pífio. Tem superchat aí, Roger? Tem superchat. Superchat. Manda a diner.